e vamos lá vamos fazer um teste aqui eu tô aqui com esse microfone e o shot gun fora do alcance da câmera vou trazer ele aqui para você ver aqui ó fora do alcance da câmera porém é o áudio que você tá gravando é do shot gun não é desse microfone aqui tá lançando pelo meu zoom h8 e os um h8 usando com interface no celular beleza é esse é o áudio em ajustado em menos 6 db mais ou menos eu não sei quanto tá porque eu tô escutando aqui e tá reverberando porque tá no modo interface e esse programa joga um retorno beleza agora vou alterar o meu áudio para esse carinha aqui vamos trocar agora o áudio que você tá escutando é desse carinha aqui que é um microfone de podcast alimentado com 48 volts pelo zoom h8 o áudio teoricamente se a gente fosse gravar um diálogo uma conversa seria esse aqui tá sem tratamento né eu vou fazer o seguinte eu vou mexer nos recursos aqui que tá conectado ele vou ver aqui aqui um tem o low cut que eu não gosto de usar vamos ativar alguns recursos aqui como gate noise que teoricamente é um redutor de ruído vamos ativar ele aqui ativando e ele zera o áudio está ajustado aqui para menos 47 db então tudo que tá abaixo de menos 147 ele vai zerar desligar praticamente a fonte do microfone e desligar praticamente a fonte do microfone vamos ver e até minha respiração ativa ele vamos aumentar um pouquinho a compressão e menos 34 db então qualquer coisa que for abaixo de menos 34 ele vai desativar o microfone e não tem nada né não dá para escutar nada quando eu pare de falar é vamos ver aqui eu vou desativar né vamos trocar o tipo vamos para um compressor o compressor e olha aí escutando tudo né comprimir mais um pouco isso no 3 shows ataque mais rápido possível release vamos deixar o mais distante possível no 3 shows então tudo que a gente fala tudo que a gente fala ele abafa quando termina de falar aqui não tá para cima desativado menos 16 db agora tá menos 2 eu tô sentindo ele reduziu um pouco do ruído né vamos desligar isso também e vamos e vamos para o limitador o limiter mesmo que eu aumente teoricamente ele segura né então vou aumentar mais ainda o ganho meu ganho tá em 5 e meio eu vou aumentar 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 mas mesmo assim continuou estável né mas pegou reverberação porque aqui o som daqui tá alto e entrando no microfone é bolsonaro não é vamos lá é vai baixar de novo para 5 e meio né 5 e meio tá de boa é esse microfone não gera tanto ruído eu vou até desligar esse limitador aqui ele não me gera tanto ruído mas vamos alterar para o shotgun a gente vê o que dá para fazer vamos lá tá em 4 minutos de vídeo vai já já acabar aqui é vamos lá é desligar liguei agora é tá com bastante eco né vamos por tape limiter compressor gate noise certo é o que tá acontecendo aqui agora é que o gate nós tá atuando deixando apenas passar o que tá cima daquele ganho permitido que para o shotgun quando eu paro de falar ele para de pegar o ruído ambiente se liga só é eu ativei agora e o release eu tô deixando ele um pouco é mais longo para não abafar na hora que eu terminar de falar é mas eu posso deixar né bem mais rapidão aí olha ela ativa quando eu paro de falar ele já comprime viu aí tem um barulho danado aqui ao redor fazendo asfalto ali na rua é vamos deixar em 40 era o valor que tava mas parece que melhorou bastante a qualidade desse microfone é com isso é com isso vamos ver aqui é tem uma coisa chamada de plugin power que é aquela alimentaçãozinha para microfone de lapela tem como desativar ela aqui no caso ela tá desativada né porque esse shotgun tem pilha é eu vou ligar ela aqui porque eu tenho impressão que piorou o som agora é eu tô sentindo que o som pode tá mais estável porém tá mais baixo não acha não eu vou desligar o plugin power agora eu senti que ficou mais alto porém tem mais ruído mas era só esse teste que eu queria fazer é vamos mudar aqui de novo e agora você tá escutando desse aqui e eu também vou escutar o que é que você tá escutando porque esse retorno aqui ligado no fio mic pro ele fica me dando retorno me dando retorno e eu não tô entendendo porra nenhuma mas se ficou legal diz aí pra mim o quanto ficou legal porque cada um percebe de um jeito diferente e se não tiver escutado com microfone com fone de ouvido coloca fone de ouvido vai ficar bem mais legal a percepção teste do zoom h8 olha aí ele ó ó daqui Aqui.